É necessário força e movimentos precisos. Só assim, um atleta de halterofilismo consegue uma boa nota de classificação. Luciano faz parte da equipe de Uberlândia há quatro anos. Jogar em casa traz boas expectativas ao paratleta. O coração está batendo acelerado, devido a nunca competir dentro da minha casa, né? Estamos aqui competindo em Uberlândia. Espero que seja um bom resultado. Aqui no Circuito Caixa acontecem dois eventos ao mesmo tempo. A primeira etapa do Regional Centro-Leste, nas categorias de natação e atletismo. E a primeira etapa nacional de halterofilismo. Ao todo, são 535 atletas de 47 delegações. E 100 desses competidores são daqui de Uberlândia. A preparação de Uberlândia foi em duas vertentes, duas opções que nós tivemos. Uma dos atletas que estão participando só dos nacionais, né? Para os campeonatos regionais, para o clasificar brasileiro. E nós temos um segundo grupo, que é os atletas que vão participar. Quatro atletas vão participar de um campeonato sul-americano no Chile, o para sul-americano. Agora em março. E mais um atleta, que é o Rodrigo, que está se preparando para o Mundial e Dubai com a Sena Brilha. O treinador está confiante no bom desempenho da equipe. E acredita que os atletas locais têm grandes chances de medalha. A gente vem trabalhando em cima dos números. Dentro dos números que a gente trabalha de resultados, a gente está brigando por medalha ali. Pelo menos para a segunda ou terceira medalha. Então, para nós do Brasil, que a gente é inédito a medalha, a gente está com uma expectativa muito boa.